MÚSICA Olá, já estamos aqui para mais um Sábado Escaldante na sua televisão. Nós somos Vida TV, fazemos a festa consigo todos os sábados no canal 505 da DCV para Angola e para Moçambique. Vamos levantar o som. MÚSICA 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 Senhoras e senhores, uma vez mais, sejam bem-vindos. Já estou muito bem acompanhado na minha sala de estar com aquela que é a diva, a rainha, aquela que aguenta tudo e não tem medo de nada. Quem é? Titica. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. O programa levanta o som. Obrigada. Como é que está? Estou bem, graças a Deus. E nota-se pelo seu semblante. Está feliz, brilha. Muito, muito feliz. Está bonita, como sempre. Obrigada, muito obrigada. Titica, tudo começou na dança. Sim. Explica-nos um bocadinho o seu percurso. Tudo começou na dança, hoje ainda. Fui bailarina tradicional no grupo Bailar de Sambizanga. E daí eu fazia muitos shows no meu bairro, né? Pronto, Bailar de Sambizanga, não. Tudo começou na dança na escola. Porque eu participava em vários festivais e ganhava. Participava assim em freestyles na rua e ganhava. Tanto mais que a minha mãe e a minha busca, a pessoa que estava a ser agredida, afinal estava a dançar. E depois tornei a cantar. Era roxa, na altura meu nome era Tuya. Pututuya, né? Isso, Pututuya. Na altura não deu certo. Fui procurar a própria Lisha, numa qual era muito fã da Lisha. Teve um festival de Kuduro. Longe ainda no Cine África, havia a Lisha, foi quando noite e dia. Me apaixonei muito pela Lisha, pela atitude, pela forma de cantar. Então, segui ela. Elas me fugiam muito. Falei assim, muito chato, muito chata, muito chato, muito chato. Me fugiu muito. Um belo dia, mãe da Lisha, mandar um beijo pra Joaquina. Disse, olha que veio uma menina, um menino muito teu fã, gosta muito de ti. Por que você não lhe atende? Tipo, ela pegou, atendeu, me serviu comida, me escondeu. Ela estava aqui. Aí Lisha me encontrou e disse, poxa, Joaquina. Sempre a seguir. Sempre a seguir. E daí, fluiu um amor muito grande de amigos. Ficamos amigos. Andei com ela há sete anos. E eu pedi a ela pra dançar com elas. Ela não aceitava. Você não dança nada. Por quê? Porque elas achavam que eu dançava muito inteiro. Como diziam, eu não dançava semipilhar. Mas eu sabia que eu dançava bem. Então, um belo dia, elas levaram-me num show. Dei um show desde aí. Ela não desistiu de dançar comigo. Essa é nossa. E foi surgindo o carisma do público. Quando bailarina, as pessoas, quando contratavam elas pra coisa, pra atuar, faziam questão de frisar. Pra dizer, olha, não esqueçam a Titica. Não esqueçam. Tanto mais que elas ficavam chateadas. Porque eu não sou dupla com ela. Eu tenho a Titica com a Baleina. Eu tenho mais outra. Porque éramos cinco bailarinas. Então, a gente intercalava. Então, me dava o luxo de deixar lá em cima, porque eu já sabia que eu era selecionada. Porque os convidados queriam sempre que eu fosse. E daí, um belo dia, fui eu de Vitor, acompanhar uma das cantoras culturistas na altura. Era noite e dia. A fazer um coro. E ela não estava conseguindo tão. Pediram pra eu fazer, porque também já cantava. Então, na altura, eu dava coro pra elas. Eu investigava a dança também pra elas. E daí, gravei esse coro. Aí, deu já uma pitada pra voltar a cantar. E o Vitor fez o convite e eu neguei. Ele disse, não, minhas cantoras vão pra chateada domingo. Não sei o que, não quero cantar. E insistiram, insistiram. Fizemos o Afrikimoto com a Tuga Agressiva. E foi um sucesso. Tanto mais que ela cantava, eu evitava. Ela ia cantar sozinha. E hoje em dia, tem uma boa relação? Tem uma ligação saudável. E depois surgiu o chão. Também por motivos alheios. O chão foi o boom. Não, vamos chegar ali. Por motivos alheios, separei da Tuga Agressiva. E fiquei no alheio, sozinha. Tipo, já não sabe o que fazer. Agora que eu não canto com a Tuga, o que eu vou fazer. Procuro Jorge Rei da Selva. Pra eu fazer uma letra que na altura, eu tinha feito com ele de Masa. Já era um pulo de Masa. Uma das cantoras tem uma das melhores vozes. Por azar, o Jorge Rei da Selva vai ficar achatado comigo. Disse que não vai me dar mais a música. Porque eu assinei um contrato com a Boa de Bites. Aí eu disse, ai, mas a gente queria trabalhar com ele. Eu disse, meu Deus, isso é um azar. Tudo está caído. Tudo está dando desgraça. Eu, o que então? Recebeu uma música. A música não saiu. Quem cantou, quem ficou com a música foi a da Malu de Nila. Também é mais que vem pra bem. Depois, aí de Masa, na altura, eu tinha acabado de assinar pela Boa de Bites. Ari, então, elas foram as grandes impulsionadoras pra assinar pela Boa de Bites. A primeira é o cluburista. Isso. A Boa de Bites. Não, só graças a Deus, a Pérola, e de Masa e a Ari. Então, entre eles já não. Não é uma produtora top. A heavy, sim, mais. E aí, o heavy tem muitas regras no podcast. Tens que desaparecer um bom tempo, as pessoas se desassociarem à imagem da dança com o cantor. Desaparecer um bom tempo. E eu estava atrás do heavy. Heavy, vamos já gravar, porque não desaparecer ainda. Eu pego 100 dólares corrompido o De Vitor pra gravar o chão. E fui à televisão sem avistar, sem fazer nada. O heavy, me liga. Eu disse, meu Deus, vamos passar a multa. Disse, grande ação. E eu já tinha gravado há muito tempo antes de assinar com você. E daí foi um grande sucesso de Pozari, se disponibilizou a me apoiar. Fiquei hospedada na casa da Ari durante muito tempo, pra fazer a gravação do primeiro álbum. Ela se disponibilizou a gravar comigo o Olho e o Boneco, que foi um sucesso que também ajudou muito a minha internacionalização. Então, tive duas músicas top e que participou no top Rádio Luanda, que nem sei qual é a música que vem ser. Primeiro foi o chão. E o Boneco, as duas músicas. Lançaram a Titica pro grande público. Isso, o grande público nacional e internacionalmente, graças a Deus. Titica escolheu também cinco videoclipes no nosso top 5. E pode ser videoclipes da Titica ou não, vamos já saber agora. Quero saber a quinta posição, Titica. A quinta posição é o giro na bicicleta. Então, vamos lá. Queira a part? Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Figuana, Figuana, Figuana. Quando você passa deixa-te que sobe alerta. Quero dar um giro nessa tua bicicleta. Uma hora é essa, para pular a cerca. Começa com um sorriso, para terminar nos pega, nos pega. Yeh, 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 a general encontra todas na parede. Yeh, 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 as novinhas aqui todas para derreter. Pois é, Titica, conte-nos lá um bocadinho sobre essa sua passagem pelo Brasil. Olha, foi muito boa, o Brasil sempre a somaço, eu passava a guardar o Brasil. São degraus que eu vou subindo desde 2013, praticamente no princípio da minha carreira, desde Ana Maria Braga, desde Regina Cazê, desde várias entrevistas. Isso, Ana Fátima, desde várias entrevistas. Então, brasileiros sempre bem receptivos comigo. Essa última vez que eu fui, vou falar da última vez, porque já falei várias vezes das primeiras vezes que já fui. Foi um grande sonho realizado, porque passei na Sapucaí, na avenida. Sapucaí o quê? Sapucaí é a avenida onde passa o carnaval. Ok, ok. Isso. O Salgueiro, pronto. Salgueiro não, é a avenida onde passa o carnaval. Eu não conheço o Brasil. Aqueles carnaval que vocês veem, aquilo tudo muito bonito, todos os anos, é lá na Sapucaí. É o sonho de todo cantor brasileiro e toda atriz, todo artista brasileiro, quer passar naquela avenida. Porque é o top, é uma coisa muito bonita, porque também é um dos oitavos festivais mais comemorados do mundo. É um dos festivais mais bonitos do mundo, porque a referência do Brasil é carnaval. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Títica, porque é que acha que as pessoas pensam que a Títica e a Noite e Dia não têm uma boa relação de amizade? Será que isso é verdade? A Noite e Dia não é minha amiga Não? Nunca foi? Já foi, é minha colega, nos damos saudavelmente e não tenho problema nenhum com ela Até já agora, para benizar ela é uma grande guerreira, porque Codura é um estilo muito marginalizado sendo ela mulher e tá mantendo-se Ok Porque surgiu há bem pouco tempo algumas polêmicas que diziam que a Títica e a Noite e Dia não se dão bem estão em bife Codura é assim, a pessoa canta quando se revê a pessoa responde Então Enfim Enfim Então está tudo bem entre vós Está tudo bem, graças a Deus, cada um com o seu trabalho e lá lá eu cá E há tempos lançou a música Reza Madame que é com Pabllo Vittar Não, a música com Pabllo Vittar é o Come e Baza Então explica um bocadinho sobre o Reza Madame Olha, o Reza Madame é uma música feita por mim é melodia Eu e o Abdião fez a primeira estrofe depois a segunda estrofe fiz eu e o Ad Goods mandar um beijo para o Ad Gostoso e um beijo para o Abdião Reza Madame, o coro não estava para ser Reza Madame então o de Vitor Reza Madame quer dizer eu quando ligo nas minhas amigas eu disse queridas, rezem quando chegarem não vai sobrar para ninguém essa festa você é a dona então eu fiz essa música nessa temática por isso que eu digo pico um ponto sempre há bolilas bumbu é grande tipo gonzila esqueço o anzol pesco com granada qualquer idioma eu sou gata falada os erros jura não sossegar pus olhos no broto até te escorregar ninguém me segura nem me pegar pancada atrás de pancada até o saco ficar com inveja vou lhe fazer ficar fio sem precisar abrir uma igreja olho que cuia do outro cuia quer dizer sou solteira eu vou chegar vou acabar vou empilatizar todo mundo foi nesse sentido foi nesse sentido e resultou não é? graças a Deus as madames todas as vezes eram e muita gente se reveu né epa eu não aguento com a minha convidada ela é top ela é estrela é tudo em breve também vai sair um novo Kuduru vai sair agora uma música tem muitos projetos muitos DJs convidaram para fazer parceria mas dizem que a titica ultimamente já não está cantando com Kuduru eu quero saber reza madame o que bate na madeira o que parafuse o que que está no meu álbum quero saber se não é porque vem eu sou uma artista versátil pronto o que me identifica com Kuduru é a minha cara mas tudo começou com Kuduru tudo começou com Kuduru e vai ser Kuduru sempre sempre eu vou cantar tudo desde que eu faça boa música para o angolano dançar quero saber a terceira posição a terceira posição é pelo menos ai ai mamá pelo menos 50 ai ué pelo menos ai ai mamá tu pensare fu madri ai ué afinal é madrastado tu pensare murata ai ué afinal é megakó ha 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 megakó é megakó cita batina madeira cega tudo dá bem bom dá frugade as suade é picolas tá bem bom tá frugade as suade é picolas as suade é picolas tá binaveta 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 crema água Essa parceria com a Aria, a tua mana. Minha best, meu amor, eu sou ela, ela sou eu, minha comadre, amiga, companheira, nos arranhamos, como tudo. Como tudo, a amizade dá isso, sempre dá tudo, né? Amo muito, beijo muito grande, sempre me apoiou desde o princípio da minha carreira. É uma das grandes impulsionadoras que me fez também entrar no mundo da Kizomba. Me deu aula, me ensinou a ser mulher, organizada, cheirosa, bem maquilhada. Gostoso. Gostoso, aprendi muito, 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 muito com a Aria. É uma pessoa que está sempre disponível para mim, e tudo que ela aceita para mim, é exceção, como diz o Pune. Aria é muito amiga, o que ela aceita fazer por ti, ela não faz por ninguém. Então, mandou um beijo muito grande, essa música surgiu. Então, foi o princípio que eu comecei a aprender a cantar. Então, era para ser uma música minha e participação da Aria. Então, eu não estava conseguindo atingir as notas, porque a Aria que fez a guia. Então, era uma nota muito alta. Eu sou contra alto, Aria muito agudo. Então, eu fiquei na animação, Aria ficou no canto. A música ficou um ano guardada. Ia com um ano guardada. Tipo, naquela hora eu disse, mas dou a música, não dou. Dou a música, não dou, dou a música, não dou. Tipo, eu disse, não amiga, é assim, vai participar de uma outra minha música, que eu estou na parede e vou te dar essa música para ti. E a participação, eu disse, nem mais. Epá, as duas ganhamos a música. Demo no Dias Rodrigues, foi um sucesso, foi uma das melhores músicas. A música mais ouvida do Picante. Ah, foi um sucesso tremendo. Ganhamos vários prêmios. Melhor vídeo folclórico, melhor música folclórica. Epá, então, foi de glorificar. Então, é uma música que eu amo muito. Deixa-me só mandar aqui um recado para a Diva. Diva aqui, levanta o som também, seria um gosto muito grande tê-la cá sentada. Faz alguma cunha, Pipica. Best, 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 best. Quando sair daqui eu te ligo. Vamos ver aqui alguma. Pipica, como é que olha para a legalização da comunidade LGBT em Angola? Olha, foi uma grande iniciativa do nosso presidente mandar um beijo muito grande. Obrigada por valorizar, respeitar os seres, que não importa a raça, não importa o gênero, não importa as religiões. Nós somos todos iguais, nós podemos ser o que queremos desde que nós não fizemos ninguém. É de glorificar e ter nosso espaço, conseguir emprego, de sermos o que somos e dar a nossa cara sem filtro, sem nada. É uma grande iniciativa. Respeito à igualdade. E a Titica ainda é muito discriminada a quem é Angola? Muito. Sofre por isso? Sofre sim. Até hoje? A sério? Já não tanto como antes, mas com a minha imposição há respeito. Sim. Já não passo pela rua, já não tenho insultos, já não passo pela rua. Criança das Tias, muitos fãs têm a carismática. Há pessoas que não gostam, mas respeitam por causa da minha imposição. E a Titica... Sou barrada em alguns, já fui mais barrada em televisões, né? Tipo, alguns shows lá, lá, lá. Nessa altura, ela não pode cantar. Nessa altura, ela não pode cantar. A sério? Isso ainda existe? Existe. Ela não pode cantar nesse festival, porque nós somos muito conservadores, não sei o que, essa coisa toda. Em pleno século XXI, pelo amor de Deus. Também nas cadeias televisivas? Cá, em Angola. Cadeias televisivas é na 1. Há dois anos atrás, sim. Há um ano atrás, sim. Há um ano atrás, sim. Há um ano atrás, tá sério? Há um ano atrás, sim. Começou no meio do ano passado, sim. A segunda posição escolhida pela minha convidada, que é Ana Joyce. Há um ano atrás, sim. 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 Pode ser, ou não, eu te amo Pode ser, ou não, eu te amo Já regressamos, já regressamos Depois da segunda posição, escolhida pela minha convidada E vamos entrar para a rubrica A Língua Fiada Que a Titica vai responder os comentários das redes sociais Que eu vou começar a ler agora O Carlos Alvarenga diz Titica, dedica-te ao Kuduro Que as baladas lentas não são para ti Obrigada por gostar Pelo menos gostar de alguma coisa, né? Do Kuduro Do Kuduro, graças a Deus Eu faço música É arte, eu vivo a música E vou continuar a fazer a boa música Para poder vos agradar Ou te agradar, pronto Muito bem Agora tem um comentário do Yuri Lira Que diz Amei, Titica, rainha, Brasil te adora Oh, Yuri Yuri Lira Yuri Lira, um beijo muito grande Muito obrigada pelo carinho E um beijo para o Brasil Obrigada pela recepção linda que tem me dado Desde músicos, atores Agora tem o comentário da Paula Franco que diz Titica, a Titica é muito ícone Desde que vi essa gata deslumbrante no encontro com a Fátima Bernardes Virei fã Obrigada, já agora um beijo muito grande para a Fátima Bernardes Um beijo muito grande para o Brasil Sempre com apoio incondicional Temos a Brígida da Fonseca que diz Titica, está muito lenta A bundinha está pesada Realmente pesou um bocadinho Mas eu ainda consigo dançar como antes Aquele cachê agressivo Aquele aplauso agressivo Você vai ver as pragas É o que eu vou fazer E pesa porquê? Não, estou a gozar Não sei se eu moro Continuo lingo a dançar como antes Não pesa, está tudo em dia Não, não pesa Está tudo aqui Eu faço ginásio todos os dias Então é impossível É impossível Temos o último comentário Que é da Ana Manuel Que diz Titica, tenho inveja do teu corpo Trabalha Trabalha o corpo Essa Titica que você estava vendo por fora E a Titica que estava por dentro Olhava para o espelho Ai me falta uma anca Ai me falta um nariz bonito Ai me falta um dente bonito E branco Basta você querer Terás o corpo perfeito Terás o teu corpo de sonho Serás o que queres ou quiseres Diz assim O que quiseres Isso E a Titica que está aqui conseguiu E essa beldade Se eu conseguir você consegue Que vemos aqui Todo mundo consegue ser o que quer Muito bem Imagina Vamos saber agora A primeiríssima posição escolhida pela Titica Reza, madame, reza Olha Esta bom Esta cura Esta bom Esta cura Está uma fé Sim Que me batam uma fé Sim Mata, menem, mata Mata, menem, mata Que pessoa não lhe levou a sério no início da sua carreira e que hoje em dia já mudou de opinião? Várias pessoas. Não tem uma assim em específico? Não tem, só citar nomes, não vai com isso. Não vai acabar. Vai acabar o programa. Eu sempre recebi muito não na minha vida e conforme eu acabei de dizer, não para mim é sim. Tem muita gente que desacreditou que essa não vai longe, essa não vai fazer nada. Não, mas é panina. Pronto, esquece. Não vai fazer nada. Desculpa. Agora, qual foi o pior comentário que já leu sobre si nas redes sociais? Bicho, demônio, obra de... Vários comentários que eu já li. E sempre deixaram para baixo? É o que eu estava a dizer. Eu também sou sensível. Sim, somos seres humanos acima de tudo. Eu sou ser humano. Sinto. Mas é a vida. Nós não vamos assim. Jesus Cristo que salvou a humanidade e não agradou todo mundo. Foi apedrejado. Foi apedrejado. Quem sou eu? Pois é. Qual foi... Qual é o sítio do corpo aonde lhe custa fazer dopilação? No rosto. A laser. A laser dói muito. Aí é? Muito. Sou o rosto? Sou o rosto. Mais nada? A virilha não dói muito. O resto é tudo limpo, limpo. Tudo... Filho, aqui é tipo na embaixada, bem lisa, tipo na estrada. Pelos comigo não existe. Titica, eu quero saber qual foi o lugar mais estranho onde já fez sexo. Na rua. Credo. Na rua? Na madrugada, no carro. Sim. E correu tudo bem? Titica, já chegamos na nossa reta final. Muito obrigado. Obrigada pelo carinho, dá um abraçozinho. Um abraçozinho. Mais devagar. Fica com o cheiro da tia. Ai, que bom. Tchau. Tchau.